Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Nós estamos aqui nos Estados Unidos fazendo a cobertura da MyFarm Experience, uma parceria do site com a CAEP Brasil. Estamos em um grupo de mais de 40 pessoas e um desses visitantes aqui, as propriedades rurais dos Estados Unidos, a principal feira de tecnologia agrícola do país e também a indústria norte-americana relacionada à agricultura, é o Alexandre. Ele cultiva soja, milho e outros grãos na região de Balsas, no estado de Maranhão. Ele falou um pouco para a gente sobre as novas tecnologias que foram apresentadas na Farm Progress Show, a principal feira aqui do país relacionada ao setor, e ele aponta para a gente, então, os seus principais destaques. O intuito da gente vir aqui nos Estados Unidos para acompanhar a feira era ver as novas tecnologias. Hoje, as tecnologias, os lançamentos que existem aqui nos Estados Unidos, quase que automaticamente são lançados no Brasil também. Mas sempre é importante você vir em loco, né, uma feira de um potencial, de uma magnitude igual a essa. Então, nosso grupo veio aqui para acompanhar em loco. As visitas nas propriedades rurais no estado de Iowa também chamaram a atenção do Alexandre, e ele explica para a gente. O interessante é que Balsas é uma cidade que já, no começo dos anos 70, já vem plantando, já se consolidou nos dias de hoje. Então, essa visita aqui nos Estados Unidos, tanto na feira como em propriedades rurais, a gente vem trocar experiência. Lá também existem americanos, franceses, de outras regiões, de outros lugares do mundo, e esse intercâmbio é fundamental para a gente, a troca de experiência. As visitas foram muito, muito valiosas. A gente vendo o manejo deles, que é bem diferente do nosso, em função do período de neve, principalmente, eles têm que ter uma maior agilidade, né, então muda um pouco, muda bastante na realidade. Nós, mas a gente veio aprender que eles, em função do pequeno período que eles podem trabalhar, eles agregam outras atividades, que isso é importante a gente estar conhecendo. E a Nutrien também é uma coisa fantástica, né, é um estilo de prestação de serviço, aplicações que eles fazem. Então, é uma coisa, assim, que não acontece muito hoje no Brasil, mas a tecnologia de aplicação deles também, que precisa ser muito rápida. Ao longo dos últimos dias, você acompanhou as informações das lavouras norte-americanas, da indústria e também da principal feira de tecnologia agrícola do país. E nós seguimos aqui com os nossos conteúdos nos Estados Unidos. Fique ligado e acompanhe todas as informações aqui no Notícias Agrícolas.